A advogada Deulan Bezerra, de 33 anos de idade, virou assunto nas redes sociais após um perfil no Instagram mostrar a sua aparência antes da fama. Deulan acabou brincando com a situação e listou todos os seus procedimentos estéticos. O que uma lente de contato e uma boca não fazem? Esqueci da orelha e mega rare. Se descer mais um pouco, encontramos silicone e lipoaspiração. Pensando bem, só não mudei o nome porque sabia que iria conquistar o Brasil e tinha que ser diferenciado, disse ela. Fama nas redes sociais Recentemente, a doutora Deulan Bezerra concedeu uma entrevista para a revista Quem e falou sobre o seu atual momento nas redes sociais. Segundo Deulan, o seu sucesso e o carinho dos seguidores foram conquistados de uma maneira honesta e verdadeira. Nem eu sei como me tornei a esse fenómeno todo. Não esperava. Cai na graça do povo de uma maneira verdadeira, honesta e acima de tudo, expondo os meus sentimentos. Me sinto lisonjeada. Nunca planejei ser uma influenciadora digital de sucesso. Até porque quando o Kevin era vivo, sempre deixei a estrela dele brilhar e me mantinha nos bastidores. Ele era o artista. Infelizmente, ele se foi. O público brasileiro me abraçou e estou aproveitando isso. Nada foi esperado, mas aconteceu, disse ela. Sou muito eu. Não escondo nada. Filmo meu dia-a-dia, minha rotina de vida, sem censura alguma. Às vezes, tentam-me censurar, mas não conseguem. Sou a mesma Deulan das redes em casa. Tento sempre levar alegria para meus fãs. Quando estou triste, nem gravo nada, falou ela. Em outro ponto da entrevista, Deulan revelou que atualmente lucra mais como influenciadora digital, no exato momento, faturo mais como influenciadora. Como advogada também faturava bem, mas dependia do cliente. O faturamento na web realmente é algo que me acrescentou muito. Não vou ser hipócrita em dizer que não. Fama nas redes sociais Recentemente, a doutora Deulan Bezerra concedeu uma entrevista para a revista Quem e falou sobre o seu atual momento nas redes sociais. Segundo Deulan, o seu sucesso e o carinho dos seguidores foram conquistados de uma maneira honesta e verdadeira. Nem eu sei como me tornei esse fenómeno todo. Não esperava. Cai na graça do povo de uma maneira verdadeira, honesta e acima de tudo, expondo os meus sentimentos. Me sinto lisonjeada. Nunca planejei ser uma influenciadora digital de sucesso. Até porque, quando o Kevin era vivo, sempre deixei a estrela dele brilhar e me mantinha nos bastidores. Ele era o artista. Infelizmente, ele se foi. O público brasileiro me abraçou e estou aproveitando isso. Nada foi esperado, mas aconteceu, disse ela. Sou muito eu. Não escondo nada. Filmo meu dia-a-dia, minha rotina de vida, sem censura alguma. Às vezes, tentam-me censurar, mas não conseguem. Sou a mesma Deulan das redes em casa. Tento sempre levar alegria para meus fãs. Quando estou triste, nem gravo nada, falou ela. Em outro ponto da entrevista, Deulan revelou que atualmente lucra mais como influenciadora digital, no exato momento, faturo mais como influenciadora. Como advogada também faturava bem, mas dependia do cliente. O faturamento na web realmente é algo que me acrescentou muito. Não vou ser hipócrita em dizer que não. Não vou ser hipócrita em direção. Vamos lá. Obrigado.